Alguns políticos brasileiros acharam uma excelente ideia ir lá para os Estados Unidos, acompanhar as eleições estadunidenses. No século XXI, em que a gente tem o advento da tecnologia, não bastava para eles acompanhar remotamente do Brasil. E é óbvio, eles são bolsonaristas e o pior, há indícios de uma articulação para unir ainda mais políticos estadunidenses com esse grupinho do complexo de vira-lata após as eleições. Ai, ai, prepare-se para se indignar agora no Plantão do Meteoro. Olha, tem canal de televisão transmitindo ao vivo, 24 horas, canal de notícia. Dá para acompanhar pela internet, dá para acompanhar de várias maneiras. Mas, Daiane Oliveira, esse grupinho de bolsonaristas achou uma excelente ideia usar dinheiro público para ir lá para os Estados Unidos, porque realmente a gente não tem problema aqui, né? Não tem trabalho para eles fazerem aqui. Dai, conta essa história para a gente, por favor. Sabe o que é pior, Lucio? Não me surpreende. E eles sempre fazem exatamente isso. Não adianta ter transmissão ao vivo pela internet, porque é a transmissão, por exemplo, através de um canal, e aqui eu vou jogar qualquer um, tá? Eu vou falar do UOL, porque a gente sempre traz vidas do UOL aqui. E não é ter uma transmissão ao vivo do UOL, por exemplo, vai ter uma visão ali, um comentarista, um articulista, alguém que pode não ser alinhado ideologicamente com essa galera ali, né? Com os bolsonaristas. E eles não têm interesse nenhum em informar. Eles não têm interesse nenhum em pegar informações. Eles têm interesse em mostrar um lado dessa disputa, que é o lado que interessa a eles. Mas, infelizmente, e a gente tem aí, e eu acho que vale muito a pena a gente focar sobre isso, quem estão esses políticos que estão lá, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Barros, ambos do PL. E, lógico, o Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, ele tem um interesse em acompanhar a eleição americana-estadunidense, porque ele também tem um interesse em complementar ali, um interesse, vamos dizer, que subliminar, mas não tanto, porque está muito evidente, né? Toda a viagem que ele faz aos Estados Unidos, todo o político que ele visita dentro dos Estados Unidos, esse interesse de tentar fortalecer algum laço ali entre Brasil e Estados Unidos, um laço com a direita dos Estados Unidos, com gente como Donald Trump. Que sim, teve, até Bolsonaro gravou num videozinho falando de Trump, a gente vai chegar a mostrar isso aqui, certamente. E o próprio Bolsonaro disse, né? Que o Bolsonaro não tem passaporte, ele está inelevisível, ainda com passaporte retido pela Polícia Federal, né? Não por um acaso, mas por uma suspeita de que ele poderia sair do país enquanto as investigações estão ocorrendo em seu nome. Inclusive, ele fala, né? Que a semana, que o Eduardo iria lá para os Estados Unidos, que ele vai acompanhar, né? Justamente a eleição de hoje, que acontece justamente hoje, essa abertura das urnas e todo o processo, como acontece nos Estados Unidos. E também vale muito a pena a gente citar que nos Estados Unidos, eles não têm uma urna eletrônica, eles fazem uma eleição toda por cédulas, né? E votação através dos Correios, quando pega fogo, como aconteceu aí na semana passada, é um Deus nos acuda, a gente não sabe o que fazer. inclusive com os indícios aí de investigações por indícios de que houve, né? Um possível crime naquele momento, nos Correios. É toda uma especulação que tem em cima do que pode acontecer. E essa eleição também, ela não é, em geral, uma eleição muito rápida. Ainda mais para um país que é quase continental. Essa eleição é uma eleição que demora alguns dias justamente para chegar o resultado, para ser feita a contagem dos resultados. Lúcio chegou até a comentar, né? Que acha que não vai terminar essa contagem hoje. Também acredito que não vai terminar, né? Nos próximos dois, três dias. A gente ainda tem, espera um pouco mais sobre isso. E qual o sentido de você estar gastando dinheiro, né? Para fazer a viagem. Você está gastando a hospedagem, a alimentação. Como se no Brasil a gente não tivesse uma pauta acontecendo no Congresso. Não tivesse nenhum outro trabalho. É justamente para fazer isso. É para você fazer várias vidas, várias lives, dizendo que o processo dos Estados Unidos é melhor, é muito mais democrático, faz muito mais sentido. Mas não é bem assim, não, tá? Eu vou te pedir, Lúcio, também, para a gente já começar falando sobre uma tentativa de aliança dos bolsonaristas com os políticos estadunidenses. Por favor, a gente continua falando sobre eles. Já do Jamil Chad, já passo até outra para a Madeleine, que tem aqui uma reportagem que acabou de sair, exclusiva do Jamil Chad, falando de uma carta que revela a operação de bolsonaristas com aliados de Trump contra o Brasil. Uma delegação de parlamentares bolsonaristas planeja uma visita aos Estados Unidos nos dias seguintes à eleição americana, com o objetivo de articular, com a ala mais radical do Partido Republicano, uma pressão sobre as instituições brasileiras. A viagem pode ocorrer em meio a uma potencial vitória de Donald Trump. O UOL teve confirmações de que a notícia da viagem e da missão já chegou aos integrantes do governo Lula, e o temor no Palácio do Planalto que uma vitória de Trump transforme a Casa Branca numa espécie de centro de operações do fortalecimento de grupos da extrema-direita para a América Latina. A gente até vê aí alguns integrantes até da família Bolsonaro que estão lá nos Estados Unidos, como o deputado Eduardo Bolsonaro, ele postou um vídeo de lá. Como é que você vê aí uma dessa informação aí, dessa carta, falando dessa operação de bolsonaristas lá nos Estados Unidos, hein? Está desligado, Madá, abre para a gente. Então, Fabiola, a postura do governo Lula declarando voto na eleição dos Estados Unidos, que é uma coisa que o próprio governo Lula nunca fez antes, eu acho problemática porque ajuda demais nesse grupo, justifica. Ah, Madeleine, aí não, né? Dá licença. O governo está dando base para isso, Itamaraty, que sempre foi neutro, que sempre se fortaleceu por ser neutro e por saber estabelecer laços com os demais países, está se tornando ideológico. A partir do momento em que ele faz isso, ele legitima que o outro grupo colhe os frutos. Errou aí na declaração. E isso vai acontecer. Os bolsonaristas, é óbvio que já tinham uma aliança com o Trump que não é de agora. existe, é um grupo. Ah, por favor, né, Madeleine? Aí não, né? Os caras estão aí junto com o Trump faz anos e, ah, é porque o Lula falou alguma coisa que liberou. Ah, dá licença. Deixa eu te dizer uma coisa, eu trouxe o discurso da Madeleine só para discordar dela, tá? Exatamente isso. Só para me deixar indignado. Não faz sentido nenhum nesse discurso. Não faz, não faz nenhum sentido. É como se, ah, poxa, olha só, os bolsonaristas resolveram revidar o discurso do Lula e foram lá para os Estados Unidos como se eles não tivessem feito isso em agosto, como se eles tivessem feito isso no começo do ano, como se eles não fossem pedir anistia lá, tentar fazer uma audiência no Capitólio para falar, para denunciar uma democracia falsa no Brasil, porque o Brasil estava virando uma Venezuela, foi um discurso que foi feito pelo Gaia, por exemplo, e por muitos outros. Então, assim, não faz sentido nenhum, Madeleine. Eles iriam de qualquer forma, eles iriam gastar esse dinheiro de qualquer forma, é o modus operandi dos bolsonaristas, é isso, eles vão fazer, mais uma vez, eu gosto muito de reforçar isso, eles gostam da dinâmica de ter a informação unilateral, a informação que não tem interesse em falar a verdade, não tem interesse em ser democrática, é a informação deles. Então, eles vão chegar lá, inclusive, existe um clima de tensão de que se o Trump possivelmente perder, que vai haver uma certa violência, alguns conflitos, então, olha o que eles vão dizer, está vendo que a esquerda em todo lugar promove violência, detalhe, né, que a gente sabe que nesse caso entre Kamala Harris e Trump não tem direito à esquerda, não é assim que funciona a política dos Estados Unidos, enfim. mas é um discurso deles, né, inclusive até a imprensa brasileira, eu li várias matérias sobre a Kamala Harris falando que ela é extremista, que ela inclina muito para um lado, que seria um lado muito mais voltado à esquerda, que eu acho isso um absurdo, gente, porque ela vai apertar o botão da bomba de qualquer jeito, mas a gente teve uma declaração pelo menos positiva sobre Gaza. antes de falar dessa declaração sobre Gaza, eu vou te pedir, por favor, para a gente mostrar uma coisa, Lúcia, que é mostrar a matéria, né, que o Nicolas Ferreira, ele utilizou uma estratégia de não ir para os Estados Unidos, e a gente pode perceber o Igor Gadelha, que fez a publicação da notícia, e a gente tem o Nicolas Ferreira aí figurando como um bolsonarista que está se distanciando de Bolsonaro, a gente não vai esquecer, né, que por causa do Marçal houve uma briga muito grande e o Malafaia xingou o Nicolas Ferreira, chamou de moleque e tudo mais, né, a gente teve um desentendimento ali muito pesado, inclusive deixaram de se seguir, é tipo, essas pessoas famosinhas deixam de se seguir, ah, é porque brigaram. Então, segundo aliados do Nicolas Ferreira, e aí o que o Gadelha informa, é que não tem timing, foi o que os aliados disseram, para se ausentar do Brasil nesse momento, então seria melhor em meio às discussões que estão acontecendo na Câmara sobre o projeto da amnistia dos condenados por os golpistas de 8 de janeiro, que ele continuasse. Então, o Nicolas Ferreira, a gente está abrindo aqui os olhos que ele está num caminho estrategista, com muito mais expertise, inclusive, do que outros políticos que foram viajar. É literalmente o deles que está na reta, sabe, então essa amnistia, esse projeto de amnistia que está correndo, que está figurando, o fato do Nicolas Ferreira estar no domingo no seu colégio eleitoral ali, que é Minas Gerais, apertando o nome do estudante, que é um dia de Enem, ele está fazendo ali um processo de fortalecimento da sua imagem, um processo muito forte em relação a isso, com a sua base, e se distanciando um pouquinho até de outros bolsonaristas que têm o nome Bolsonaro, mas que estão gastando muito para se eleger, como é o caso do Renan, como é o caso do Eduardo, então isso, inclusive, é uma estimativa do que a gente pode ver em 2026, detalhe sim, as eleições na Casa Branca, caso o Trump vença, ele pode fortalecer os bolsonaristas? Pode, pode por causa do discurso, que é um discurso de violência, um discurso fascista, nazista, em relação à economia, pouca coisa deve ser influenciada de uma forma muito geral, mas em relação ao discurso, sim, vai ser influenciado com toda certeza por essa galera odiosa, e aí, o bom é que essa reportagem aqui nem precisava existir, por que Nicolás Ferreira preferiu não ir aos Estados Unidos acompanhar a eleição? A resposta é, porque ele não é candidato, pronto, acabou, está respondido. E por que é político brasileiro? Bom, enfim, pode subir agora os créditos do Teófilo, exatamente isso, mas é porque a gente tem ainda esse entendimento, dentro dos bolsonaristas, porque um foi e os outros não foram, então Nicolás, infelizmente, e eu falo, infelizmente, porque é perigoso mesmo, está sendo muito mais inteligente do que os bolsonaristas, do clã Bolsonaro, exatamente, é um momento realmente complicado. E aí tem uma outra coisa, a gente tem aí, como eu falei, a Câmara Harris, que tem um discurso de que vai acabar com a guerra em Gaza, caso ela vença, e é um discurso que é tido por muitos como um discurso extremista, apenas porque a moça é extremamente competente, depois de fazer várias análises, identificou que sim, a postura de Biden diante de Gaza é uma postura que não fortalecia a sua imagem, que enfraquecia, e ela precisava dar uma resposta, e ela deu uma resposta se colocando contra esse conflito. Ela não disse, por exemplo, que vai parar de armar Israel, que vai parar de financiar guerras ao redor do mundo, abrir o prazer dos Estados Unidos, tem petróleo ali, opa, eu acho que eu quero, ela não disse que vai acabar com as sanções de Cuba, por exemplo, nem da Venezuela, mas ela disse que vai acabar, ou pelo menos, tentar ali encerrar essa guerra em Gaza, detalhe que há uns três meses ela já tinha um encontro com o Netanyahu, e ela chegou a falar que já estava na hora da guerra terminar, então ela já vinha com uma postura nessa linha, mas publicamente ela finalizou um discurso em Michigan sobre isso. E aí a gente tem aqui do lado brasileiro justamente muitas pessoas criticando, olha só como ela é de esquerda, ela defende a Palestina, tem um discurso muito sobre isso. E sabe quem falou também? O Bolsonaro, Lúcio, eu vou te pedir para trazer um vídeo do Bolsonaro. Desculpa, pessoal, mas é um vídeo bem curto, olha só o discurso dele, que ele não consegue fazer num vídeo de um minuto sem ler alguma coisa, mas olha só. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amo o Estado de Israel, respeito a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro. Acho que depois dessa, com certeza, o Trump vai vencer em Balneário Camboriú. Eu tenho certeza disso. Já venceu. Era bom perguntar, já transferiu o título para os Estados Unidos, Bolsonaro, né? Opa, ele não pode viajar, ele não tem passaporte. Mas tem, né, eu acho que é uma coisa muito importante, né, e para definir, acho que para fechar tudo, o Axel Rudd comentou aqui no chat, exatamente como é o modo das eleições dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existe uma extrema-direita inclusiva, são os democratas, e a extrema-direita racista e xenófoba, que são os republicanos, e ambas são parte de um sistema de partido único, sem eleições diretas, e eu achei essa definição perfeita, que define muito bem, de fato, como acontece nos Estados Unidos, e não faz nenhum sentido, nenhum brasileiro está analisando esse tipo de processo eleitoral, mas talvez, né, quem sabe aí, pelo fato de a gente estar em novembro, não seja um negócio assim de aproveitar uma back friday, né? Então, estou aqui só largando a pedra, tá? Se você acha que eles foram lá fazer o quê? Bom, pra começar, né, esses caras, eles estão usando dinheiro público pra viajar pros Estados Unidos, pra fazer conluio com a extrema-direita estadunidense, pensando em como impactar o Brasil caso o Trump seja eleito. Ou seja, os patriotas estão indo pros Estados Unidos pra conspirar contra o Brasil. E isso vai, talvez, fortaleça eles politicamente, mas pode enfraquecer o Brasil em relações comerciais, né? Pode aumentar o dólar por aqui. Então, você acha certo isso? Você que acompanha o trabalho desses parlamentares e gosta, você acha certo isso? Particularmente, eu acho que é uma afronta ao Estado brasileiro. Mas eu estou começando a mudar de opinião, daí. Eu estou achando que é melhor eles ficarem por lá mesmo, porque aí eles não incomodam aqui, né? E aí eles podem ficar lá passeando, aproveitando a Black Friday, fingindo que de fato foram lá fazer alguma coisa, e aqui a gente fica trabalhando. Acho que, mudei minha opinião, acho que é melhor. Melhor. Fico por aqui, daí. Não volta não, gente, não volta não. É, fica por lá. Fica lá afritando hambúrguer, como diz o Bananinha, né? Pode ser. Muito bem, ficamos por aqui. E olha só, antes de ir embora, na tela pra você, o nosso novo canal, o canal da TVCringe, youtube.com barra arroba TVCringeBrasil, e tem um vídeo aqui recente que é sobre como a democracia nos Estados Unidos é uma porcaria. A gente trouxe todos os detalhes pra vocês, o porquê que a democracia nos Estados Unidos não é, não é definitivamente modelo pra país nenhum, apesar de eles acharem isso e tentar impor isso de alguma forma em outros países. Então fica aí a dica pra você do vídeo na TVCringe. Grande abraço, até a próxima. E aí Obrigado.